Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 1º de janeiro de 2021, sexta-feira, feliz ano novo. Alguns de vocês já sabem, recentemente eu tive uma fratura na pélvis, o osso da bacia, e eu queria muito mostrar alguns vídeos da minha recuperação, mas eu não quero mostrar isso no canal Correio é Viver, então eu vou mostrar isso em um outro canal chamado Bastidores, e Bastidores C, EV, enfim, alguma coisa assim, e então esse vídeo vai ficar nos dois canais, por ser o primeiro vídeo, mas os demais vídeos vão ficar nesse outro canal, que eu vou deixar os links aí, e então se inscreva e acompanha lá, ok? Mostrar hoje um teste aí, se eu consigo entrar na piscina. Vamos ver se eu consigo primeiro subir a escada. Graças a Deus! Graças a Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, aqui já sente um pouquinho alguma coisa. Não é dor, mas já sente alguma coisa. Bom, dá pra entrar e depois dá pra continuar vindo. Grava o signo também. E esse foi o teste da piscina. Lógico que não fiz nada de exercício, só fiz um movimento ali. Não sei se deu pra ouvir quando eu tava lá dentro, mas fiz um movimento que fora d'água, pra eu levantar aqui é bem difícil. Esse movimento pra levantar aqui é bem difícil fora d'água, então eu não forço nada. Tô fazendo os exercícios fisioterapia ali, né? Mas dentro d'água, levantei a perna inteira sem doer absolutamente nada. E aí na hora eu tentei fazer um pequeno movimento de bater a perna e senti um pouquinho, não chegou a ser dor, mas senti um pouquinho. Mas por hoje tá de bom tamanho. E aí vou ver os progressos aí. Continua acompanhando, então se inscreva no canal de bastidores, deixar as miniaturas aí no final pro canal. E é isso. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Miss Universo. Tchau.